No episódio anterior... Deu... Deu toque? Ah, vai se jogar! Oh, caralho! Caralho, vou pegar ele! Vamos, cara, vou pegar esse puto! Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje se confere mais aventuras de Miss Quater, e dessa vez vamos dar continuidade à aventura anterior, cara. E dessa vez vocês vão conferir que a gente descobriu um lugar muito bizarro, que é uma caverna totalmente radioativa, cara. Vocês lembram do último episódio que teve uma caverna? Pois bem, essa é totalmente diferente. Espero que vocês curtam. Se você está gostando da série do Miss Quater, deixa o teu like. se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos. E obrigado pela participação e aprecio o vídeo com moderação! Eu tenho ammo para a sua arma, cara. Você quer trade? Você quer falar? Me bate não, velho! Bate não, porra! Ah, é BR, porra! É BR? Aqui, sai da Silva, sai Andarilho! Porra, cara! Como é que você está falando? Sai, velho! Ah, está trolando, cara! O que é você, caralho? Pô, eu estava rindo um pouco, né, velho? Ah, meu irmão, caralho, cara! Porra, velho! Caralho, velho! Achei que você ia se matar, cara! Achei que você ia morrer! Achei que você ia morrer! Eu falei... Eu falei, vamos esperar o cara cair... Eu já tinha que pular já, velho! Eu sabia que dá! Eu falei, vamos esperar esse cara pular ali para morrer e pegar a arma dele! Eu estou com bala para a tua arma, cara! Quer? Toma aqui, bala para a tua arma! Você está com bala aí? Tá, velho! Vai levar um soco só para parar de vigilar, velho! Toma aqui, cara! Toma aqui munição para você, ó! Ah, estou sangrando, velho! Aqui, ó! Pega aqui, cara! Eu joguei no chão! Vai cair dentro da água, velho! Cuidado aí! Eu joguei no chão, cara! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Joguei no chão! Munição de 12! Aqui, ó! Aqui, ó! Peguei! Caralho, velho! Tu trollou... Legal ali! Achando que era gringo! Peguei! Pega logo que eu estou sentindo frio no bumbum! Agora você pode matar a gente, tranquilamente! Agora, agora eu fudei! Cadê o outro? Porra, pensei que a gente ia ter uma aventura, velho! Também, cara! Achei que matar o cara ia pegar a 12 para mim! Porra! Fiquei puto agora! Ah, cara! Peguei ele! Acabei perdendo munição para o cara! Ainda dei munição para ele! Sacanagem! Tamo junto aqui! Tamo junto! É bom que ele está armado aí! Protege! Ah, e tem uma caverna por aqui, mano! Ah, é? Vamos lá! Esse já foi! Vamos lá, então! Ó, tem um player ali, cara! Tem um player! Ah, é zumbi! É zumbi, porra! Não, é player, cara! Tem um player ali na igreja! Tem um player na igreja! Vem cá, galera! Vem cá, vem cá, vem cá! Olá, cara! Vamos lá! Olá, cara! Você está amizade? Olá, cara! Eu posso te ver lá, cara! Você está amizade? É o Eduardo, velho! É ele mesmo? Tem certeza? É ele mesmo! Cadê o antarilho? Estou aqui! Você quer levar uma cacetada na cabeça? Rapaz, eu aceito, mas se você também puder, é levar uma, né? Ó, a caverna está ali embaixo! Cadê a caverna? Cadê a caverna? Bora, bora, bora! Bora nessa caverna aí! Vamos lá, chega aí! A Indiana Jones está parada, hein? Tão, 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 tã, tão, 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 tão Pilar sem, sem apelo Vamos, 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 vamos cantar, vamos cantar ia, ia, ô No Miss Crater tinha uma caverna O BR fingiu que era gringuei No rio ele se jogou Fingiu que se matou Mas ele não morreu, a gente se fodeu Perdi minha bala pra ele, de 12 Essa é a coral natalino do Miss Crater Eu também É tipo pra ir em Hogwarts É bugar Caralho, eu tô me sentindo Harry Potter aqui Ai, que delícia de caverna Que delícia, cara, olha essa caverna que foda Puta que pariu, cara, vai na frente aí Porque você é o líder Vocês vão ser engolidos agora, hein Puta que pariu Tô sem oxigênio, calma aí Calma aí, deixa eu recuperar o oxigênio Ah, meu Deus Vamos Ô, cacete, que foda Caralho, que foda essa caverna Já achei uma chadinha aqui Já achei uma chadinha aqui no chão Tá batendo os gringueis Que foda Olha, cara Se cair é uma só, né É aqui que eu faço meus rituais, cara Ritual? Vamos fazer um ritual em agradecimento A caverna Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo esses esqueletos aqui? Tô, tava, tô Foram tudo oferendas, cara É tudo gringueis que eu trouxe pra cá Você conseguiu fazer o que você queria com eles e depois matou eles? Ô, cara, você matou! Ai, meu Deus Ah, meu Deus Você vai morrer, cara O cara vai virar o X-Man Vai virar o X-Man, essa porra Vai morrer, vai morrer Vai lá, mutante Dá arma pra gente Ah, meu Deus, cara Pelo menos dá arma pra gente Não Nem encosta em mim, cara Nem encosta em mim Não quero virar o X-Man, não Cheguei, cheguei Vamos andar mais, né Vamos andar mais Vamos, vamos Pra cá, pra cá, pra cá Caralho, olha que foda O cara da lanterna vai na frente O cara da lanterna vai na frente Mas aí não pode correr Se não é uma lanterna abaixo Mas tá bom É, tem que andar devagarzinho, né Foda aí Olha isso, cara Que foda Aqui, olha pra cima Olha pra cima Uau Que buraco é esse Eu sei onde é esse buraco Lá em cima Eu já caí aqui dentro, cara Eu tava baixando lá E caí aqui embaixo E já era, né Caiu ou morreu, né Depois eu vou Depois eu vou levar vocês Lá onde é aquele buraco ali, ó Cara, essa água aqui pode entrar Não pode? Vai aumentando ou não? Vai, você tem que capir Cara, dá radiação, mano Não morrerão E a radiação E o cara vai ficando verde, mano Mentira Tá virando hook? Olha, cara Que foda Dessa caverna Puta Que pariu E olha esse grafo, mano Olha esse grafo É muito bem feito Então, top demais Pô, esse jogo merece Muito mais do que ele tem, cara De público Tô aqui Cheio de esqueleto De gringueia aqui Morto Que bizarro Vem cá, segura minha mão aqui, cara Vamos andando junto aqui Vem cá Vem cá Eu te seguro agora Eu já perdi Já perdi o medo da caverna O cara se jogou Já era Esse já era Esse já era, velho E pra cá tem o quê? Vamos pra cá? Vestei uma coisa Olha isso, cara Olha essa entrada Olha que foda Essa entrada, gente Olha isso Parece até Estilo de jornalismo Tem uma caixa ali Tem uma caixa ali Calma aí Tô me sentindo no filme É um monumento em espiral Uma escada Isso Embaixo daquilo Tem uma desse jeito Aqui também Ah, é? Porra, eu fui lá E não sabia que tinha caverna, cara Olha isso Não dá pra subir aqui, não Aqui também tem radiação Ah, meu Deus Sério? Então vamos entrar nessa radiação, então Quero dar X-Man nessa porra Cadê? Quero me banhar na radioatividade Vamos ver qual é o efeito Da radioatividade, galera Vamos ver o que vai dar O que acontece Quando você fica Com 100% Faz a menos Tô com 32 agora Eu vou na outra agora Eu vou na outra Me banhar Quero a radioatividade Vamos entrar nessa água aqui Radioativa Pra ver qual é o efeito Que a gente Ah, meu Deus do céu A atividade aqui é forte, hein, galera Em que mutante você quer se transformar, cara? Eu sou o Wolverine Já falei logo Eu sou o Wolverine Cara, eu quero Eu quero que vocês todos morram aí Eu vou aí pegar o loot de todo mundo Ah, meu Deus do céu Eu tô morrendo fogado Eu tô morrendo fogado Sobe, sobe Caralho, eu tô tomando banho radioativo Que delícia Ah, eu tô com 10% de radiação Eu tô com 16 Acho que se você mergulhar mais Você pega mais, né? Eu tô com 44 Vamos ver qual vai ser o resultado disso Tá ficando tudo verde, mano Tá ficando meio esverdeado a região É uma impressão minha Tô ficando meio zonzo Cara, o que que tinha nessa água, velho? Já começa a sentir os efeitos de radioatividade no meu corpo As pessoas começam a se bater Caralho, vai Eu tô... A vida... A vida acaba falhando nada A ganância nos levou pra esse caminho sem fim Sem volta Galera, vamos sentar aqui em volta desses corpos que você matou Vamos pensar na vida, cara Vamos conversar sobre a vida A vida não vale nada nesse mundo De que que vale a vida? De que que vale a vida sem os amigos, cara? Eu não sei, cara Seus amigos são todos aqui sentados Durrindo Caralho, eu tô morrendo, mano Tô morrendo Finaliza ele, cara Finaliza ele Finaliza ele Que ele tá sofrendo Como que eu tô? Tudo verde Que piado Cara, você foi escolhido, velho Você foi escolhido, cara É você que iria nos matar hoje, velho Você quer fazer parte do sacrifício? Ai, meu Deus Isso faz parte... Cara, você foi escolhido Isso faz parte da radioatividade, cara Tô, velho Tô com 18%, sério Tô com 18% Eu quero chegar a 100% na radioatividade Vê o que que acontece Você vai morrer, cara Vai morrer Vamos experimentar Eu tô com mais, velho Vamos experimentar Eu vi lá dentro um tempão No passo de 14, meu, velho Não, eu tô com 26 aqui É só tu ficar um... Você tem que ir lá no fundo Fundo aqui Vai no fundo e volta Ó, 30% de radioatividade Eu vou ficar agachado aqui na água Pra ver se aumenta É, ó o oxigênio Não, aqui onde eu tô Pega Aqui, ó 35% Agachado aqui na pedra Tá aumentando Pô, vou sair Valeu, cara Boa sorte na tua vida aí Radioativa Caralho, velho Tá tudo verde aqui fora, mano Tá tudo verde, cara Tô virando Hulk Mano, vamos Vamos sair lá fora Pra ver como é que tá a visão, velho Do jogo Vamos lá fora Ver como é que a gente vê a floresta Vai lá que eu tô esperando chegar mais 100% Vai entrar aí também, cara Vai entrar aí pra gente Pra gente dividir esse momento junto, cara Cara, eu já não consigo Eu vou dar um mergulhão Mas enxergar direito vocês Tá ficando a visão turva Eu tô vendo o governador do Rocking Dead aqui na minha frente Tapar olho Acho que eu tô ficando com alucinações mentais O governador na minha frente Você não tinha morrido, cara? Eu acho que ele tinha morrido, sim, cara Mas ele renasceu Porque ele vem na caverna Caralho, tô com 78, velho Meu Deus, cara Tô com 55% de radioatividade Oi Eu tô com 80, cara Nossa Como é que eu consegui de tanto assim? Eu não sei, cara Você bebeu água? Ah, deixa eu beber essa água Será que vai? Ó, eu refilei Faz sentido, faz sentido Eu tô bebendo ela Eu tô bebendo Eu tô ficando com a visão rosa Nossa, cara Você vai ser o primeiro Eu vou morrer Deixa eu ver você Vem cá, cara Vem cá Cadê você, cara? Vem aqui Diga suas últimas palavras, meu irmão Tô aqui, ó Silva, diga suas últimas palavras, Silva Eu não tô te vendo mais direito, cara Nossa Ai, cara Quais são as suas considerações Sobre isso, Silva? Eu não sei o que falar, cara Eu já vivi muito nesse mundo Já matei várias pessoas, cara Silva, eu não quero que você sofra Eu acho que é o meu adeus, cara Eu posso... Não, cara Te ajudar nisso, Silva? Não, não Não faça isso, cara Ok, cara Eu farei isso sozinho Quando for a hora Tudo bem Você vai ficar esperando aí Opa Foi sem querer Você vai ficar Você perdeu a mão? Ah, não Cara Eu já não consigo ver direito Eita, cara Tô morrendo Vamos sair daqui, cara Eu quero ver como é que tá O mundo lá fora, velho Vai e nos diga Como é que tá, cara Que eu preciso Eu vou contigo Vamos contigo Eu vou acompanhar você Nos últimos momentos de vida Vamos Vamos 19 segundos 19 segundos 19 segundos Vamos, cara Vamos Respira o ar puro pela primeira vez Pela última vez, quer dizer Eu quero compartilhar esse momento com você Nossa, cara Olha a visão aqui de fora Meu Deus, cara Acho que eu tomei um ecstasy Fiquei muito louco Cacete Caralho, mano Só tenho que te dizer, cara 30% Só tenho que te dizer, Silva Que eu gostaria de agradecer Pelo seu tour nessa caverna Sem fim Ô, meu Deus Tem um cara aqui em cima Quem é esse cara? É o BR É, é o Dudu, cara Você não tinha morrido, porra? É Eu tinha morrido, rapaz Eu sou vivo Eu tô vivo Cão é cacetado Ai, meu Deus Os caras estão Tando com uma truta, cara Se eu morrer Eu vou levar o gay, cara Eu vou levar o gay, velho Ai, meu Deus Ela luta até o fim Eu morri, sabia Silva Você tá tendo alucinações, cara Cara, quem é você, velho? Eu sou eu, cara Cara, você é um zumbi, velho Você é um zumbi, cara Ah, meu Deus Ah, meu Deus O cara tá ficando louco O cara tá ficando louco O cara tá ficando louco Finaliza ele, meu irmão Não, sol não Sol não Mata não Ah, meu Deus Se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando os vídeos Meus irmãos Muito obrigado A participação de vocês Eu espero que vocês tenham um bom ano E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado E um forte abraço Vamos seguir viagem Pra nossa saga do blueprint 50 blueprints Vamos ver se a gente consegue Revelar o desenho É uma piroca de medicina Olá, hola, chico Hola, hermano Olá, marido Tem cara aqui, tem cara aqui Cara, cara amigo Cara de boa A princípio Ah, caralho Ele me arruiu, morreu, morreu Mataram o argentino Puta que pariu Corre Ai, que susto Tiro ali Calma, cara, calma Ai, meu Deus Que medo do caralho Acabei de fazer um livro Vou ver se eu acho alguma coisa Vamos ver se Vamos lá Vou abrir esse livro aqui, hein Rufo e uns tambores Vamos lá, vamos lá Olá, você da machete Tudo bem, amigo? Não, bate não, bate não, cara Bate não, calma aí Aperta o V pra se comunicar, velho Puta que pariu Não tá afim de papo, né, cara? Pô, tacou a martelinha mesmo Não me obriga Não me obriga a te matar, cara Chupa essa granada, teu merda Chupa Ai, meu Deus A granada foi pro lado errado Cuidado, cara Me ajuda aqui, meu irmão Tem um cara Meu Deus